Hello! Hoje eu tô aqui com a Claronha. Oi! E com a Unicornios. Oi, nada! Como você pode ver, tá todo mundo muito bem-humorado aqui, sabe? Me devolve, mas é meu. Ok, vamos observar. Você nem sabe mexer. A minha mãe disse que eu sou uma garota esperta. As mães mentem. Parei, em respeito à Claronha. Chega de briga, vocês duas! Qual foi? Quer brigar? Escuta aqui, sua palhaça! Gilbis! O quê? Foi ela que começou? A gente anda brigando muito. Não, eu brigo parada mesmo. Enfim, o que querem fazer hoje? Mepicire. Quê? Alguém traduz? Dessa vez nem eu entendi. Dessa vez? Você nunca entende? Eu disse Mepicire. Uau, obrigada por nada. Mepicire. Mepicire. Isso que eu disse, sua burinha. Eu vou fingir que eu não escutei. Corrida! Claronha, menos. Desculpa, me empolguei. É, eu percebi. Ok, estamos aqui. É, a gente tá aqui. É, foi o que eu disse. E a gente vai arrasar. Quê? Vamos derrubar tudo. É, o que que deu nela? Ela quer se vingar de uma menina. O quê? Por quê? Ela chamou ela de lenta. Ela merece uma lição. Quem merece uma lição é você. De português, de preferência. E por que ela te falou isso? Só porque eu fui lenta. É, eu não entendi. Foi no jogo de corrida. Ah, então você é lenta mesmo. Não sou nada. Ai, tá, tá. Beste, vem aqui rapidinho. Fala. Ó, gente, uma seguidora no mapa. Eu acho que ela tá tendo um CAE. O que que é isso? Não lembro. Mas eu acho que é ruim. Tá, esquece. Ok, Uni, você venceu. Bora. Corrida! Corrida! É um complô contra mim? Beleza, pessoal. Começou aqui. A unicórnio já tá aqui. A claronha tá na frente da unicórnio. Eu não deixava em unicórnio. Depois fica falando que você é lenta aí. E já começou. Vamos lá. Quem é que vai ganhar? E vamos rezar pra ser unicórnio, né, gente? Porque, coitada, esse é o objetivo desse vídeo. A coitada tem que ser não humilhada pelo menos uma vez na vida. Nossa, estão jogando casca de banana aqui. Palhaçada. Isso é um desperdício de banana. Sabe o que dá pra fazer com casca de banana? Pois bem, eu não sei também. Então, vamos só indo. Eu não peguei nenhuma caixinha. Aí, peguei uma pelo menos. Ah, ganhei banana também. O sujo falando do mal lavado. E não peguei de novo, gente. Só peguei uma caixinha desde que começou a partida. As pessoas estão ali tendo um monte de vontade. Aí, peguei a segunda. Fé no pai que inimigo cai. Vou jogar um MIP pra alguém. Gente, vocês não sabem. Uma vez eu fui jogar esse joguinho aqui de corrida e o MIP que eu joguei foi em mim mesma. Então, foi bem triste. Nossa, a pessoa jogou uma banana ali de propósito pra mim. Eu tô em segundo? Como assim? A intenção era o unicórnio ganhar. O que tá acontecendo? Eu não sei nem qual que é o unicórnio estar. Meu medo é olhar. Tem muita gente ali na frente, não dá pra saber. A Clara ia pelo pessoal atrás, porque é tonta. É tonta, gente. Vamos trocar um unicórnio. Ah, o unicórnio tá aqui, ó. Ela deve estar, sei lá, em oitavos ou sétimo. Ou... É, acho que em oitavo que ela deve estar. Deve estar em oitavo. Ou em sétimo. Sétimo ou sexto. Ah, eu não sei, não sei. Tô só chutando. Vamos rezar pra ela ficar numa posição boa, porque ficar sempre em último lugar deve ser triste, né, gente? Beleza, pegando mais uma aqui. Deixa eu ver outra. Eu só pego banana. Que saco. Eu lá quero banana. Que é jogando no caminho dos outros. Eu não sou assim. Ó, gente. Essa florzinha é tudo. Quem não gosta dessa flor? Outra banana. Nossa, ali tá virando uma árvore de banana já. Banana dá em árvore? Desculpa, eu sou... Ruim dessas coisas. Enfim, tá virando uma árvore ali de banana já. Será que você planta banana? Como que é o da em árvore? Ai, desculpa, eu sou tonta. E outra banana. Só ganho banana. Ixi, tem alguém travado aqui. Não faço ideia de quem é, mas tem alguém travado ali. Será que eu encontro aquela aranha no caminho, gente? Unicórnio, gente. Onde será que ela tá, coitada? Onde será que ela tá? Ih, tem alguém mirando um Mipi em mim. Isso é um absurdo. Todo mundo gosta dos... Nossa, eu podia ter usado isso daqui. Agora já não vai mais funcionar. Alguém pode me dar uma caixinha assim, tipo... Ele só veio quando eu já tava... A pessoa passou de mim usando nuvem. Caramba, eu não paro de ser acertada com essas coisas. Isso é um absurdo. Outra pessoa, eu tô em terceiro agora. Pra quem tava em primeiro, eu tô em terceiro. Ai, gente, esse jogo é cheio das palhaçadas, né? Cheio das palhaçadas. Mas tudo bem, tudo bem. Eu aceito. Eu vou voltar pro meu primeiro lugar, tá, Marieta? Você não vai me passar, Marieta. Não adianta, você não vai me passar. Tá? Você não vai. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Dois, três... Não, 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 não fiz isso. Eu vou ficar em segundo. Ou em terceiro. Segundo lugar. Parabéns, fiquei em segundo lugar. Qual será que a unicórnios e a claronha vai ficar? Beleza, pessoal. Já começou a outra partida aqui. A claronha ficou em último, a unicórnios ficou em terceiro. Então vamos vingar, né? A unicórnios agora tá fora. Ah, não, olha. Ó, tá na frente. Tá do lado da claronha agora. Tá competindo com a claronha. E eu, eu tô... Eu tô ali na frente dela. Coitada, gente. Sempre ficam atrás. Então vamos esperar começar aqui, né? É no tempo do jogo, né? Ele que decide o tempo dele. Se eu tô com pressa, então... Ele que sim. A gente que se vire. Aê, foi. Vamos lá. Três, dois, um... E... Foi. Tá, dessa vez eu vou pegar caixa. Peguei. Peguei. Me recusa a não pegar caixa. Nem adianta tirar Mipi em mim, tá, seu palhaço? Nem adianta. Opa, calma aí que eu quero pegar caixa. Essa viradinha aqui foi o proposital, eu juro. Tá, vamos ver. Ai, eu não acredito que eu fiz uma palhaçada dessa. Ah! E eu nem consegui pegar outra caixa. Não, não, não. Em mim não. Em mim não. Em mim não. Em mim não. Por quê? Tanta gente na minha frente. Nossa. Pelo amor de Deus. Tanta gente. Que coisinha de idiota. Pelo amor de Deus. Tá pior que eu jogando Mipi em mim mesma. Olha, sinceramente. Ah, não. Pegaram minha caixa de novo. Eu não tenho paz com essas caixas. Eu não pego. Eu simplesmente não pego. Ai, é uma palhaçada. Tá, vamos lá. Ó, peguei essas três rosinhas. Pra ver se eu passo desse menino, pelo menos. A gente tem que saber a hora certa de usar as coisas, né? Eu só vou usando, tipo, desesperadamente. Dane-se. Então é assim que fica. A outra rosinha. Sendo que eu não precisava. Porque eu passei ali no negócio. Tá vendo? Sem necessidade. Sem necessidade. Sem necessidade. Isso, vai embora. Deixa uma banana. Vou jogar um Mipi pra você, seu bonitinho. Vou jogar um Mipi pra você. Aí, ó. Ehehe. Tá vendo como é bom jogar banana pros outros? E eu jogando agora. Pro sujo falando de uma lavada. Esse negócio não vai me pegar. Ele vai pegar quem tem primeiro. Eu não. Pelo amor de Deus. Oxi, sinceramente, viu? Sinceramente. Deixa eu ver. Nossa, eu tô doendo essa rosinha agora, né? Não tô reclamando. Ela me deixa mais rápido. Porém, eu não tô em primeiro ainda. Só porque eu falei. Segundo. Ele caiu ali. Então talvez eu continue, né? Em primeiro. Talvez, assim. Especulações. Mas vamos jogar um Mipi em mim em qualquer hora, né? Essas coisas acontecem. E eu já tô acostumada. Vou me proteger aqui. Eu não devia ter usado isso agora. Só caso eu não cheguei. Aí, tá vendo? Por que eu não devia ter usado? Sempre cai em quem tá em primeiro. Sempre cai em quem tá em primeiro. Sempre cai. Ai, meu Deus. Esse jogo não para. Não dá tempo de ficar girando ali, esperando voltar a acelerar. Não dá. Esse jogo não para. Tem gente atrás de mim o tempo inteiro. Nem para eu pegar uma nuvem, para eu me afastar bastante dessas pessoas. Chegar, tipo, bem lá na frente, assim. É que só pega a nuvem quem tá atrás, né? Ó, unicórnios e a claronha, elas estão próximas uma da outra. Elas estão próximas. Então, talvez... Ó, a claronha passou da unicórnios. A claronha passou da unicórnios. Pois é, galera. A claronha passou. Deixa eu ver. O que eu vou ganhar agora? Ganhar uma banana. Jogar para os outros. Para os outros tropeçar. Quase cair em uma, né? Mas tudo bem. Ah, eu não acredito. Eu tô meio que não. Aí, vem. 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 Me protegi. Gente, foi uma jogada de mestre. Foi uma jogada de mestre. Eu vou ganhar bonito nessa daqui, hein? Essa aqui eu fico em primeira. Essa aqui eu não vou ficar em segunda. Eu me recuso a ficar em segunda. Oi, claronha. Por que você tá parada? Ah, não. Não, não, não. Não me passem. Não me passem. Ó. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Deixa eu ver. As unicórnios nem a claronha chegaram ainda. Olha, gente. Sinceramente, eu desisto. É isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixa o like para mais vezes morando com elas. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Me sigam no Instagram. É isso. Beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.